Uma administração pública valorizada servirá melhor à economia e contribuirá para, de forma indireta, puxar para cima os salários no setor privado. Quero, aliás, que fique claro que não será pelo PS que os acordos celebrados entre o Governo e os diferentes grupos profissionais da administração pública ficarão por cumprir e que, no caso do Orçamento de Estado para 2025 não ser aprovado, estaremos disponíveis para aprovar um Orçamento Ratificativo que garanta a execução desses acordos.